Bem-vindo a esta aula onde você vai aprender a definição e como calcular a potência de sinais. Mas primeiro, vamos revisar os exercícios deixados ao final da aula passada. Se você quiser pular a revisão, você pode adiantar este vídeo para... 2 minutos e 55 segundos. Os três exercícios da aula passada eram referentes à energia de sinais. A tarefa era desenhar o traçado dos sinais a partir das suas expressões matemáticas. Depois, desenhar o traçado do sinal ao quadrado e, por fim, integrar este sinal ao quadrado desde menos infinito até mais infinito para obter a energia dos sinais. O primeiro sinal é um sinal retangular, que em algumas referências também é chamado de sinal porta. Ele tem um valor não nulo constante apenas em um intervalo finito de tempo, que, neste caso, é o intervalo fechado entre 0 e 1. Para estes exercícios, vamos considerar a unidade dos sinais como sendo tensão elétrica. Neste caso, o sinal ao quadrado também é retangular e terá amplitude unitária, ou seja, igual a 1. Logo, a integral é muito simples e, neste caso, chegamos em uma energia de sinal igual a 1 volt ao quadrado segundo. Se você não entendeu esta unidade de energia, volte ao vídeo passado para rever esta discussão. O segundo exercício traz um sinal do tipo rampa no intervalo fechado de tempo entre 0 e 1. Cuidado! Um erro comum seria se basear apenas nos pontos inicial e final da rampa e traçar o sinal ao quadrado também como uma rampa. Mas, na verdade, a integral da rampa será uma parábola, neste caso, no intervalo fechado entre 0 e 1. Você pode resolver a integral de energia utilizando as regras de integração de polinômios. Com isso, você chegará em uma energia de 1 terço volt ao quadrado segundo. O terceiro e último exercício traz um sinal do tipo exponencial decrescente definido apenas para os valores de tempo iguais ou maiores que 0. Para elevar este sinal ao quadrado, você deve lembrar das regras de exponenciação. Quando elevamos o sinal E elevado na menos T ao quadrado, nós multiplicamos os expoentes, resultando no sinal E elevado na menos 2T. Perceba que o sinal ao quadrado também é uma exponencial decrescente, mas com o expoente modificado. Assim, para calcular a integral de energia, podemos utilizar a técnica de integração por substituição, computando o valor de 0,5 volt ao quadrado segundo como energia deste sinal. Agora estamos prontos para iniciar a aula de hoje. Lembre que a energia de sinais surge como uma forma de medirmos, de compararmos o tamanho de dois sinais diferentes. Porém, este método não pode ser utilizado sempre. Veja os dois sinais que aparecem na tela. Ambos são senóides, ou seja, eles são iguais em forma. Entretanto, o sinal da direita, chamado de F2, tem uma amplitude duas vezes maior que o sinal F1 mostrado à esquerda. Então, é intuitivo acreditar que qualquer métrica de tamanho de sinal deve resultar em um valor maior para F2 do que para F1. Como a métrica que nós já conhecemos é a energia, vamos tentar aplicá-la neste exemplo. Como você lembra, o primeiro passo é elevar o sinal ao quadrado. Depois, integramos ele desde menos infinito até mais infinito. Só que, quando fazemos isso, ambas integrais de energia não convergem para um valor finito. Na verdade, elas divergem para infinito e não nos dão uma informação útil para comparar o tamanho dos dois sinais. Então, nós vemos que precisamos de outra métrica para esta situação. Nós precisamos definir a potência de um sinal. A potência de um sinal F será chamada de PF. Ela será igual ao limite de T maiúsculo, T neno ao infinito, de 1 sobre T multiplicado pela integral de menos T meios até mais T meios do sinal ao quadrado. Se parece difícil, calma. Eu te asseguro que os conceitos utilizados aqui já são conhecidos por você das aulas passadas. Note que se T maiúsculo tende ao infinito, os limites de integração são, na verdade, de menos infinito até mais infinito. Portanto, podemos reescrever esta expressão da seguinte forma. Aqui surge um termo que você já conhece. Esta integral é exatamente a definição de energia de um sinal. Portanto, a potência é a média da energia do sinal no tempo. Calcular a potência pode ser bem trabalhoso, mas existe um truque muito útil que você deve lembrar sempre. Se a função dentro da integral for periódica, isto é, se repete de forma idêntica após um dado intervalo de tempo chamado de período, você pode calcular a potência apenas neste intervalo. Por quê? Porque todo o resto é uma repetição idêntica deste pedaço e, portanto, não afeta a média. Vamos reaproveitar a letra T maiúscula para representar o período neste caso. Assim, o cálculo da potência se torna 1 sobre T maiúsculo vezes a integral de 0 até T maiúsculo do sinal ao quadrado. Este cálculo é bem mais simples, pois não tem o limite T menos infinito e nem uma integral com limites de integração infinitos. Aplicando isso aos dois sinais de exemplo, nós chegamos em uma potência de 1,57 volts ao quadrado para o sinal F1 e de 6,28 volts ao quadrado para F2. Aqui a gente volta para a mesma discussão de unidades da aula de energia. Fisicamente falando, a unidade de potência é o watt, e isso não é equivalente a volts ao quadrado. Isso acontece porque a medida de potência de um sinal aqui na disciplina de sinais e sistemas é um conceito matemático usado para indicar o tamanho de um sinal. E embora em alguns casos esteja relacionado com quanto a potência física podemos extrair daquele sinal, as unidades não vão bater. Por fim, como sempre, vou deixar três exercícios simples para você. Considere os três sinais representados graficamente na tela. Para cada um deles, calcule a potência dos sinais. Lembre sempre de usar a periodicidade dos sinais ao seu favor quando possível. As respostas você confere no próximo vídeo. Então se inscreva no canal para não perder a próxima aula e deixe um like neste vídeo para ser aprovado com folga em sinais e sistemas. Até a próxima!